olá meus queridos amigos do youtube como vocês estão? eu estou indo ótimo muito bem bem-vindos ao nosso canal inglês para brasileiros com o professor nilson eu sou o professor nilson brito e hoje nós vamos ver uma coisa muito importante vamos aprender sobre os grirens grirens o que conhece isso? grirens é cumprimentos cumprimentos formas de cumprimentar então vocês conhecem este aqui este cumprimento que é o mais comum deles vou mudar um pouquinho aqui a posição da câmera para que vocês possam acompanhar melhor e também para eliminar esse brilho está dando um reflexo aqui pessoal olham só essa forma de cumprimentar hello how are you? i'm fine thanks and you? hello how are you? i'm fine thanks and you? essa é uma forma de cumprimentar muito é muito formal é a maneira mais formal que tem de você cumprimentar e esta maneira de cumprimentar está um pouco antiquada fora de uso em geral os americanos todos não se cumprimentam assim olá como está você eu estou bem obrigado e você essa expressão eu estou bem ela não é usada assim para você dizer que está bem i'm fine é usado mais assim quando o garçom te serve uma comida no restaurante depois ele vem te perguntar se você se você gostaria de uma uma sobremesa ou uma água ou um café e você responde assim no thanks i'm fine não eu estou bem estou satisfeito não quero mais nada não no thanks i'm fine isso para o garçom ou então se você estiver caminhando pela rua e você cair escorregar sei lá algo do tipo alguém chega e pergunta para você está tudo bem você está bem você responde i'm fine i'm fine ou seja eu estou bem estou bem não me machuquei não estou bem entende nesse sentido que nós vamos usar o i'm fine tá certo mas não é errado você se cumprimentar as pessoas e você responder dessa forma hello how are you i'm fine thanks and you eu coloquei assim só para mostrar que esta é a maneira formal de cumprimentar agora vamos ver as maneiras informais como esta aqui por exemplo informal vejam olha hey dude how are you doing i'm doing great how about you aqui tinha o a que caiu de tanto usar esse a caiu e ficou how about you tá hoje em dia no dia a dia os americanos falam assim hey dude how are you doing i'm doing great how about you então ficou assim ó e aí cara como você tá como você tá como você está como você está indo né melhor eu estou indo bem estou indo ótimo e você o que você me diz de você mais uma vez é isso vamos para mais uma uma outra maneira de cumprimentar de maneira informal e aí galera como ela está indo como estão indo as coisas esse ela aqui gente se refere a vida como a vida está indo como está sua vida como está indo aí você responde pretty good thanks muito bem obrigado ou se você não quiser dizer que está bem quer dizer que está mais ou menos você fala not so good not bad assim tá ou se você quiser dizer que está excelente pode também dizer that's awesome ok how's it going it's going good it's going awesome está indo muito bem está indo maravilha certo vamos para mais uma mais uma forma informal de cumprimentar veja lá hey friend what's up not much what's up with you esse what's up gente é uma maneira bem informal de cumprimentar significa e aí quais são as novidades né quais são as novidades o que está rolando aí a pessoa responde se ela tiver alguma novidade ela conta a novidade olha ganhei uma bolsa de estudos para estudar em harvard ou então olha vou me casar no mês que vem meu aniversário é a semana que vem eu vou dar uma festa então what's up quais são as novidades not much não muito what's up with you e com você quais são as novidades com você pegaram vou repetir hey friend what's up not much what's up with you não muito e o que que há de novo com você quais são as novidades com você é isso mais uma mais uma maneira de cumprimentar informal how's everything suzy tá essa menina aqui essa mocinha aqui cumprimentando esta how's everything suzy como está tudo suzy como está tudo na sua vida everything is awesome everything is awesome tudo está ótimo tudo está maravilha beleza hum tá aí how's everything suzy everything is awesome muito bem vamos para mais uma maneira de cumprimento informal how've you been how've you been como você tem isso aqui é o verbo ter estado como você tem estado como você tem passado how've you been have you been isso aqui não fala been been não tá gente been é só na Inglaterra nos Estados Unidos a pronúncia é been american english how've you been como você tem passado como você tem estado aí a pessoa responde very well muito bem ou então assim not so good mais ou menos não tão bem não tão bom né mais ou menos not so good I have a toothache I have a toothache eu tenho uma touch é dente e ache é dor 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 de dente I have a toothache veja que ele tá segurando a boca porque tá com dor de dente então ele respondeu not so good I have a toothache mais ou menos eu estou com dor de dente vamos repetir how've you been how've you been ó how've how've you been how've you been como você tem estado como você tem passado not so good mais ou menos não tão bom eu tenho uma dor de dente I have a toothache eu estou com dor de dente é isto vamos para o último na verdade isso aqui não é uma forma de cumprimentos eu só coloquei aqui que eu quero ensinar essa expressão para vocês tá aqui uma pessoa pensando deve ser o professor né pode ser um professor pensando ó será que eles entenderam tudo será que como é que eu vou falar isso em inglês será que não existe será que então nós usamos essa expressão ó eu imagino se será que será que vai chover eu imagino se vai chover I wonder if it's gonna rain this afternoon será que vai chover esta tarde será que ela me ama I wonder if she loves me será que ela me ama I wonder if she loves me I wonder if she loves me será que ela me ama ok vou ligar para o meu irmão I'm gonna call my brother será que ele está em casa I wonder if ó a expressão I wonder if he's at home I wonder if he's at home será que ele está em casa aqui eu tô dizendo assim ó será que eles entenderam isso aqui é o verbo entender tá é o verbo get no passado verbo get tem muitas muitos significados vou fazer um vídeo só sobre o verbo get beleza aguardem então aqui eu tô dizendo assim ó eu imagino que é quer dizer eu imagino se eles entenderam tudo mas na verdade significa em português será que eles entenderam tudo é o cara lá pensando ó I wonder if they got everything I wonder if they got everything esse T aqui vai falar com som de R por causa desse dessa vogal que vem a seguir certo então fica I wonder if they got everything I wonder if they got everything I wonder if they got everything será que eles entenderam tudo será que ela me ama I wonder if she loves me será que ele está em casa I wonder if he's at home now I'm gonna call him será que ele está em casa muito bem vamos dar uma repassada em tudo vamos lá então este hello how are you I'm fine thanks and you é só no inglês formal no inglês informal não se usa isso não tá isso aqui só nos livros mesmo repeat after me please repitam depois de mim por favor hello how are you I'm fine thanks and you agora os informais hey dude how you doing hey dude how you doing e aí cara como você está como você está I'm doing great how about you I'm doing great how about you estou indo muito bem e você estou indo ótimo e você mais outra hey guys how's it going pretty good thanks e aí galera como estão indo as coisas como estão as coisas pretty good thanks muito bem obrigado ali agora mais outra hey friend what's up olha esse molequinho aqui ó legal né hey friend what's up e aí amigo quais são as novidades not much não muita what's up with you quais são as novidades com você e com você alguma novidade how's everything Suzy how's everything Suzy como está tudo Suzy se a pergunta é como está tudo a resposta só pode ser everything is awesome tudo está ótimo ou então tudo está beleza everything is good everything is excellent everything is beautiful viram próximo how have you been esse have aqui fica reduzido né e fica assim have you been have you been como você tem citado not so good I have a toothache not so good I have a toothache não tão bem eu tenho uma dor de cabeça desculpem eu tenho uma dor de dente touch é dente ache dor not so good I have a toothache o cara pensando I wonder if they got everything I wonder if they got everything será que eles entenderam tudo I wonder if they got everything será que eles entenderam tudo então é isso aí galera será que vocês entenderam tudo I wonder if you got everything thank you so much for watching my channel see you next time ok next Tuesday we have more news ah deixa eu falar uma coisa pra vocês não são só essas as formas de cumprimentar tem outras tem também é hey bro what's going on e aí mano o que que tá rolando hey bro what's going on e aí mano o que que está rolando o que que está acontecendo de novo muito bem gostaram fiz esse cartaz só pra ensinar isso pra vocês espero que vocês gostem e que aprendam treinem bastante repitam várias vezes ok se gostaram não esqueça de dar um like press the like button pressione aí o botãozinho do like por favor para que o youtube me me reconheça e repasse para os outros essas esses vídeos tá esses conteúdos beleza também não deixe de comentar alguma coisa que você queira tá é se inscreva no meu canal se ainda não é inscrito e compartilhe repasse para os amigos ok thank you so much guys bye toodles